Oi meus amores, o vídeo de hoje vai ser especial para as minhas gravidinhas Eu recebo muitas dúvidas de gestantes e pessoas que estão amamentando mas que querem cuidar dos seus cabelos e não sabem o que pode ou o que não pode fazer Então hoje o nosso bate-papo vai ser a respeito disso O que é permitido e o que não é permitido A primeira coisa é a seguinte Você está grávida, você tem que fazer um acompanhamento médico O mais importante é você cuidar da sua saúde e da saúde do seu bebezinho Então eu não preciso falar da questão do pré-natal porque isso é indispensável e imprescindível e a gente espera que o pré-natal esteja ao alcance de todas as mulheres Sabemos que não é a grande realidade mas eu tenho sim que torcer para que a maioria das grávidas que estejam me assistindo possam estar fazendo acompanhamento médico Então vamos lá, você tem que entender o seguinte A gravidez e o período também da amamentação são momentos da vida da mulher onde ocorrem diversas mas assim, inúmeras mudanças hormonais Os hormônios estão ali, amilhanta, tudo uma zona muita coisa acontecendo no organismo e isso também reflete no cabelo, na pele, nas unhas Muitas mulheres notam que no período da gravidez aumenta demais a queda capilar A oleosidade do couro cabeludo também pode ficar mais aumentada Então isso tudo é normal, faz parte desse momento, desse período da sua vida Ah Carla, o meu cabelo era extremamente seco, agora está um pouco mais oleoso Então eu já posso usar shampoo para cabelos oleosos Eu indico que você utilize shampoo para cabelos mistos porque aí você faz um equilíbrio desse seu couro cabeludo que realmente precisa ser muito bem higienizado e essa oleosidade mais controlada Mas também te indico que você faça sim o cronograma capilar Tratamento capilar normalmente é completamente liberado Então você pode estar fazendo hidratação, nutrição e reconstrução As humectações com os óleos vegetais também são muito boas Então ó, tratamento capilar pode continuar sem problema algum A não ser obviamente que você tenha alguma restrição médica Mas eu estou falando assim, no geral Não dá mole também com a saúde do teu couro cabeludo Se você tiver que lavar o cabelo todos os dias por conta de suor excessivo, aumento de oleosidade Aparecimento de caspa, seborréia Lave, é muito melhor que você lave os seus cabelos todos os dias mas que o seu couro cabeludo esteja higienizado corretamente e saudável do que você não lavar o seu cabelo ou lavar com baixa periodicidade e ficar com obstrução no folículo Isso pode sim aumentar ainda mais a queda que para diversas mulheres ocorre de forma acentuada no período da gravidez ou da amamentação ou até mesmo nos dois períodos Mas agora a gente vai falar de coloração, descoloração, relaxamento, botox, escova progressiva essa coisa toda Pode ou não pode Eu, Carla, vou te falar que eu não indico absolutamente nenhuma química para grávidas e mulheres que estejam amamentando somente com liberação médica Por quê? Ah, Carla, eu sei que tem progressiva que é sem cheiro que as fábricas dizem que podem ser usadas para gestantes, lactantes, essa coisa toda Por que você não indica? Vou explicar de uma forma muito verdadeira Porque se Deus livre guarde acontecer qualquer problema durante a sua gravidez ou com o seu bebezinho você vai ficar com aquela pulga, com aquela coisa na sua cabeça e aí você pode ficar associando Será que foi a progressiva? Será que foi as mechas que eu fiz? Será que foi o relaxamento? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Então eu não indico química em hipótese alguma Eu penso o seguinte Na boa, são nove meses Nove meses que o seu corpo, a sua vida vai estar se moldando o seu organismo vai estar completamente ali num momento mágico, único Então aproveite aquilo Lógico que a sua vaidade, a sua autoestima tem que ser muito cuidado Até porque tem mulheres que não se sentem belas nesse momento Tem mulheres que não lidam muito bem com a questão da gravidez Isso é muito particular pra cada uma de nós Mas eu penso que existem outras formas de você cuidar do teu cabelo da sua aparência sem ser fazendo uso de química Faz uma escova simples, lava o teu cabelo, bate um secador, faz uma escova Ou então investe em finalizações, ondula o teu cabelo, assume o teu cacheado, utilize acessórios Prenda ele, bota meio preso, meio solto, inventa Mas evita usar química Em relação à coloração, muitos médicos liberam essa grávida a fazer uso de colorações sem amônia Já as mechas, eu já tive inúmeros relatos de grávidas que puderam sim fazer mechas Porque o descolorante, propriamente dito, ele pouco encosta no couro cabeludo Então se for utilizado principalmente a técnica de fazer luzes na toca Normalmente o médico libera Mas tem que conversar com ele pra ver se você vai ter algum tipo de restrição Matizador, pode ou não pode utilizar? Normalmente pode, porque o pigmento contido no matizador ele é muito grande Ele pouco é absorvido pela fibra capilar Por isso que o matizador é só pra dar uma avivada realmente na cor Ele não é, propriamente dito, absorvido pelo fio Ele fica mais sobre a superfície desse cabelo E agora pra você que é cabeleireira e se descobriu grávida Vai ter que parar de atender? Como é que vai ser isso? De forma alguma Você vai conversar com seu médico ou com a sua médica Se você obviamente não tiver nenhum tipo de restrição Você pode continuar trabalhando sim Mas eu super recomendo que você use pelo menos uma máscara de proteção inalatória No caso das pessoas que trabalham com escova progressiva, tá? Gente, não precisa ser aquelas máscaras praticamente da NASA Que tem uns negócios aqui pra cima Não precisa ser isso não A máscara cirúrgica, ela não protege nada Mas existe uma máscara chamada Bico de Pato da 3M A minha pelo menos era da 3M Que ela é muito boa e ela dá uma segurada bem interessante Você praticamente não sente nenhum cheiro do ambiente Você acha essa máscara em casa de material hospitalar Ou até mesmo em casa de material de construção A minha eu achei em loja de material de construção Então, minhas gravidinhas O vídeo de hoje foi feito especialmente pra vocês Se cuidem É um momento único na vida de vocês E desse bebezinho que está dependendo exclusivamente Da sua saúde e da sua vida Então dedique-se ao máximo a esse momento Aproveite, trate o seu cabelo Faça a diquinha caseira Utilize muito tratamento de hidratação Nutrição Faça a umectação Puxe uma escovinha Finalizações Invista Invista no seu visual Pra você realmente se sentir bem Mas tente evitar a química Pro seu bem E pro bem do seu filho Mas já sabe, né? Na dúvida Procura o teu médico Porque com certeza Ele é a melhor pessoa Pra poder te orientar Gostou desse vídeo? Então faz o que? Dá surra de like Se inscreve aqui no nosso canal Ativa o sininho Pra você receber todas as notificações Sempre que eu postar vídeo Toda terça e sábado Um grande beijo E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo